Olá pessoal, tudo bem com vocês, meus queridos e minhas queridas? Sejam todos muito bem-vindo à nossa família Crochê e um pouco de tudo, Sueli Milk. Pessoal, hoje eu vim aqui mostrar para vocês mais um vídeo de barradinhos em panos de prato, minha primeira encomenda do ano de panos de prato. Eu fiz, vocês viram aí, né, acho que o vídeo de comprinhas já, quem não viu ainda, dá uma olhadinha, um vídeo de comprinhas dos panos de prato e eu fiz um vídeo short de uns que eu tenho também a pronta entrega. Não sei se até o dia desse vídeo ir para o canal eu já vendi, né, eu fiz cinco só a pronta entrega, mas eu tenho mais alguns para fazer e eu fiz aqui, gente, ó, vinte panos para uma cliente, olha aqui, quantos panos? Vinte. Olha isso, gente, que coisa mais linda essa produção. Eu vou tirar um pouco aqui para poder eu mostrar para vocês melhor, porque senão vai ficar muito ruim assim para ficar pegando. Deixa eu pegar, ó, tirar um pouco. A gente tem vinte, a gente pensa que é pouco, gente, mas não é não, é muito pano. Olha aqui, gente, que graça. Então, vou mostrar aqui para vocês, tá, ó, já fiz aí o, mostrei o vídeo da comprinha, já deu para vocês verem os panos aí, já falei a qualidade do pano, onde que eu comprei, tá, quanto que eu paguei. Então, tem tudo lá no vídeo de comprinhas. Se você não viu ainda, vai lá ver, tá bom? Ó, gente, fiz esse barradinho aqui de tulipinhas, que tá a coisa mais linda nessa cor aqui, ó, nessa estampa. Olha que estampa linda, gente. Belezinha, né? Ó, canta, canta, minha gente, que a vida vai melhorar. Ó, em nome de Jesus. Já está melhor, em nome de Jesus. Ó, esse aqui de corujinha, fiz esse barradinho aqui, ó. Os meus barradinhos, gente, eles são assim, de três carreirinhas, tá? Eu vendo eles por dez reais cada um. Então, quem tiver interessado em comprar meus panos, pode entrar em contato comigo aí no meu direct do Instagram ou no meu mens do Face. No meu vídeo, eu vou estar colocando aí o link do meu Facebook e do meu Instagram para quem quiser adquirir meus panos, tá? Como que eu trabalho? Meus panos, ele é dez reais cada um. A pessoa, vamos supor que ela quer vinte, que nem essa cliente comprou. Ela me dá metade, né, cinquenta por cento do valor dos panos de entrada para eu começar o trabalho. Assim que eu tiver terminando, ou eu, quando eu terminar, eu falo, ó, já terminei seus panos. Aí, ela me deposita o restante, mais o valor do frete, tá? Aí, você dá o seu CEP, para eu estar calculando, o valor do frete para estar mandando. Tá? Ó, fiz esse também, ó, que bonitinho, ó. Três carreirinhas, mas ele fica bem grandinho, né, ó. Eu tenho esse, esse barradinho, gente, eu tenho ele no canal. Só que ele foi gravado, assim, faz tempo já, e não tinha uma boa... Eu tava com outro tipo de celular, então, não gravou... Ficou meio estranho. Então, se alguém quiser que eu grave de novo, tá na playlist, ó. Se alguém quiser que eu gravo de novo o vídeo aí, a videoaula, eu gravo de novo, tá? Faço uma regravação aí, pra vocês. Olha esse aqui, gente, olha que lindo. Pra quem gosta de corujinha, né, ó. Olha que lindo, esse aqui é de florzinha, ó. Esse aqui eu tenho aí, regravado também, na minha playlist aí, de barradinhos. Esse aqui, gente, eu já pus aí também a videoaula pra vocês. Quem não viu, vai lá ver, ó. Ó, fiz esse barradinho aqui, ó, né, eu explico tudo sobre o barradinho, por que que eu fiz outra, porque eu fiz videoaula, tudo aí, ó. Olha que coisa mais linda. Lindo, né? Esses panéis, eu já falei, né, no vídeo de comprinha, que são panos pé de galinha 100%, algodão. A medida dele é 41 por 66. São panos assim, gente, excelente. Ó, olha que lindinho esse aqui, ó. Esse foi o que eu fiz na... Não, esse aqui não, acho que é o outro que eu fiz na videoaula, foi esse aqui, não lembro agora. Então, quem ainda não viu, gente, corre lá pra ver. Você viu, ó, os meus barradinhos, gente, eu faço sempre de acordo com uma cor que tem no tecido. Tem uns que, às vezes, a pessoa pode falar assim, Ah, mas por que que você não fez laranja? Por que você não fez rospe? Porque eu já fiz em outros panos. Então, a gente tem, assim, essa opção, tá? Ó, esse aqui, olha que coisa linda também. Fiz esse aqui na linha de polipropileno, na cor salmão. Olha que lindo. Lindo também esse aqui, né? Esse aqui também tem aí na... Deixa eu arrumar aqui. Tem também aí na playlist, ó. É quase igual um outro que eu mostrei, mas esse aqui é diferente, que tem os relevinho no meio, ó. Linha mesclada. Linha Anne, tá? A maioria aqui é linha Anne. Tem um outro aqui que eu fiz com a linha de polipropileno. Olha esse aqui também, gente. É muito fofinho esse aqui, ó. Ó, essa estampa e olha o barradinho. Essas florzinhas. Que charme. Linda, né? Deixa eu pegar os outros ali pra mostrar pra vocês. Tem aqui, acho que três estampas, gente, que eu avisei minha cliente que ela ia repetida. Porque veio muito repetido pra mim os panos. Acho que tem até dois aqui. Ó, esse aqui que eu fiz a videoaula, ó. Não, esse não. Eu não lembro, gente, se aquele ali... Eu sei que tem a videoaula aí, tá? Olha que lindo, gente. Esse barradinho aqui, ó. Fiz nessa cor aqui, ó. Tem outro nessa estampa aqui, que vocês vão ver que eu fiz em outra cor. Fiz esse aqui na cor marsala. Pra combinar aqui, ó. Com o chapéuzinho aqui do coelhinho. Ó, esse aqui é tartaruguinha. Fiz essa florzinha, ó. A tulipinha. Quem quiser também, gente, panos de prato assim, é... Eu faço meus panos tudo de acordo com as linhas que eu tenho, que eu trabalho, que a linha Anne e a linha de polipropileno. Linha de polipropileno, eu não tenho muitas opções de cor. Eu até preciso comprar aí algumas cores aí pra ter no meu estoque, né? Pra mim ter aí, pra fazer aí, barradinho pra quem gosta. Só que a linha Anne, eu tenho as cores que eu sempre vou na loja, eu compro ali uma cor que eu acho bonita, ou que combina com as estampas do pano. Então, quando, se você for fazer um pedido pra mim, eu não tenho, assim, uma cor específica, assim, pra comprar pra fazer. Eu faço como as linhas que eu tenho, de acordo com as estampas, tá? Ó, que nem isso que é vermelho. Tem vermelho aqui. Agora, vamos supor que você fala aí pra mim, ah, eu quero cinco panos, tudo na cor branca. Tá, eu não tenho, mas eu posso comprar e fazer, porque daí vai ser vantagem pra mim. Vou fazer cinco pra você, com uma cor só. Agora, a pessoa vem e pede pra mim, ah, eu quero uma cor... Então, pessoal, que nem eu tava falando, né? Tive que dar uma pausa aqui. Vamos supor que a pessoa pede aí uma cor violeta. Ah, eu quero um na cor violeta, e eu não tenho essa cor. Então, pra mim, gente, não é vantagem eu comprar pra fazer. Eu não vou ter lucro nenhum, porque eu vou comprar a linha pra fazer um barradinho. Então, quando a pessoa quiser os panos, eu posso até mostrar as cores da linha que eu tenho. E a estampa, e a pessoa escolhe, ó, eu quero essa estampa com essa cor, essa estampa com essa cor. Aí, tudo bem. Mas, que nem essa cliente minha aqui, ela falou assim, ó, pode fazer aí o barradinho, e os barradinho lindo que você costuma fazer aí, que eu vejo no seu canal. E as estampas, escolhem as estampas bem bonitas. Aí, eu escolhi uma estampa de cada que veio. Teve umas que veio repetida, né, que eu falei pra ela. Ó, que nem esse aqui, eu já mostrei um desse aqui pra vocês, ó. Só que, olha aqui, eu fiz outra cor de barradinho. Olha que lindo que ficou esse aqui, ó. Tem no canal aí também, tá, gente? Ó, na playlist, essa linha aqui, ó, linha lilás. Tá até acabando, ela precisa comprar outra. Essa aqui, ó, também, já mostrei uma menininha dessa, mas é diferente. Ó, fiz ela nesse azul da linha de polipropileno. Ó, esse barradinho eu tenho aqui na playlist também. Ó, que belezinha, ó, que ele é, ó. Tá? Então, tem esse, ó. Esse aqui, ele é, eu repeti o modelo do outro que eu já mostrei pra vocês. Olha aqui. Ó, que bonitinho que ficou esse aqui, ó. Tá? Ó, ó, essa estampa. Ai, gente, esse aqui eu achei uma graça. Tanto na cor, como no desenho. Ó. Ó, olha aqui, esse barradinho aqui, gente, eu fiz pra uma videoaula. Eu vou colocar na descrição desse vídeo o link do barradinho pra vocês. Olha que fofinho, gente. Eu achei muito lindo. Essa linha aqui, gente, é uma linha que eu tinha aí, que eu quase não usava ela, porque ela é muito fininha. Daí, eu fiz ela dupla e fiz aqui, ó. Olha que lindo que ficou. Lindo, né? Nossa, eu amei, amei, gente. Muito lindo. Esse aqui, ó. Esse aqui é de uma... Eu também vou colocar o link aí pra vocês também. Esse aqui, ó. Olha que lindo que ficou isso aqui, ó. Esse aqui eu fiz de duas cores, porque, gente, eu tinha essa linha branca. Minha intenção era fazer tudo na linha branca. Só que aí, a linha não ia dar. Aí, eu falei, então, como não vai dar, eu vou fazer só uma carreira, então, do branco, e as outras duas eu faço no vermelho. Aí, ficou assim, ó. O que vocês acharam? Vocês acharam que ficou legal? Ó, eu achei que ficou bonitinho. Olha essa chaleira, gente. É muito linda. Eu apaixonei nessa chaleira aqui, ó. Linda. Ó, acho que é esse barradinho aqui, gente, que eu fiz a videoaula, ó. Que é igual aquele rosa. Ó, que lindo. Que ficou isso aqui. Esse aqui tem a videoaula, então, vocês procuram aí, tá? Procura não, tem na playlist aí que eu vou tá pondo aí. Ó, esse aqui é igual o outro também, ó. Ó, que lindo. Lindo, gente. Eu amei esses barradinho aqui. Quero fazer mais nos meus panos. Ele fica grandinho, ó. E fica lindo, lindo, lindo. Esse aqui fiz na tulipinha, ó. Eu tenho dois vídeos aí ensinando a fazer as tulipinhas, tá? Um é a tulipinha normal e o outro tem uma tulipinha no meio aqui, ó. Então, tem duas videoaulas aí. Então, gente, como eu tava falando, eu tenho duas videoaulas aí das tulipinhas. Tulipinha. E esse daqui, ó, também é simples, mas ficou bem bonitinho também. Esse azul, ó, em azul. Que graça, né? Agora, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou embalar como que eu... Como que eu embalo meus panos de prato. Não sei se falar pra vocês. Mas, o meu jeito é assim, ó. Eu gosto de pôr o barradinho pra cá, ó. Em cima aqui. Dobra aqui. E dobra aqui. Aí, eles vão ficar assim, gente, ó. Quando você for tirar foto, gente, arruma direitinho os seus panos com os barradinhos bem certinho. Põe eles bem retinho pra você tirar foto. Pra ficar bem legal, bem certinho. Ó, esse aqui também, ó. Eu ponho as tulipinhas pra cá, gente, ó. Essa beiradinha em cima dessa daqui. Deixo parecendo só isso aqui. Eu não ponho aqui em cima, senão do outro lado vai aparecer. Aí, eu dobro aqui. Já tava até dobrado todos. É que eu desdobrei pra mostrar pra vocês. Ó. Ó como que fica bonitinho. Você põe assim, põe um em cima do outro. Depois, eu vou dobrar todinho. E depois eu venho mostrar pra vocês, né? Vou tirar fotinha e tudo. E vou embalar e venho mostrar pra vocês como que eu embalei. Ó, gente. Como que eu dobro meus panos pra tirar foto. Eu dobro todos assim, ó. E tiro uma fotinha. Agora, eu vou pôr ali e vou mostrar pra vocês como que eu embalo. Pronto, gente. Já embalei tudo. Ó. Coloquei dez em cada pacote. Aí, aqui, o que que vai acontecer? Eu tenho esses pacotes aqui, ó. Que é do correio, né? Tira aqui. Coloca um desse e um desse. Aí, isso aqui, meu marido que vai fazer pra mim. Que aí, coloca um dentro do outro. Depois, ajunta os dois. E passa uma fita pra colar os dois, as duas embalagens juntas. Então, aí, ele faz etiqueta tudo. E a gente manda, gente, pelo super frete. Tá? Meu marido calcula tudo em casa. A medida do pacote, o peso, tudo. Aí, eles já mandam tudo certinho pra ele o valor. Ele paga, né? De casa mesmo. Chega lá, é só deixar lá no correio. Então, a gente faz tudo aqui de casa. A etiqueta, ele imprime tudo aqui. Com o nome, a cidade. Isso aqui, ele vai pra... Pra Santos. Essa aí, no encomenda aqui. O litoral. Tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado aí do meu vídeo. Do meus panos. Então, fala aí pra mim qual desses panos, barradinho, que você mais gostou. Qual cor que você mais gostou? Se você gostou de algum, coloca aí pra mim uma florzinha da cor que você gostou. Vamos supor, ah, eu gostei do amarelo. Coloca uma florzinha amarela pra mim. Se você não quiser comentar, deixa um emoji pra mim também. Que isso aí ajuda muito, tá bom? E deixa um joinha também, não esquece. Beijos pra todos. Deus abençoe. E até o nosso próximo vídeo. Oi, Sueli, tudo bem? Olha, tô te mostrando os panos. Recebi hoje. Adorei. Adorei. Muito obrigado. Você, sua freguesa, assim, direto, tá bom? Adorei o seu trabalho. Muito bem feito. Muito, sabe? Delicado. Caprichosa. Adorei mesmo, tá? Eu vou ver aqui. Muito obrigado mesmo, lindas. Chegou tudo direitinho, tudo o quê? Tudo embaladinho, tá? Tá tudo. Adorei. Gostei mesmo. Meu marido também gostou. Tá joia. Amantei. Tá bom? Então, aí eu vou ver essa semana. Semana que vem já vou te fazer uma encomenda boa. Pra você me entregar no... No dia das mães, tá bom? Adorei, linda. Depois eu vou pegar uns tapetes de você. Só que os tapetes eu vou pegar pra minha casa. Tá bom? Obrigado, linda. Obrigado. Gostei mesmo. Adorei, tá? Beijo. A gente vai se falando.